Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi assinado nesta tarde no Palácio do Planalto o decreto de revisão do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, documento que rege a agroindústria brasileira. A revisão traz inovações como uma atenção à sustentabilidade e ao bem-estar animal. Durante o evento, o presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de desburocratizar o governo, como por exemplo esse decreto. O decreto que hoje nós assinamos é parte de um esforço que significa uma fiscalização também rigorosa, foi o que eu entendi, não é? E também uma desburocratização deste setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lembrou que o desafio agora, após a operação carne fraca da Polícia Federal, é reconquistar o mercado, especialmente o externo. Vamos fazer duas missões, uma em abril, onde o secretário executivo vai fazer a primeira incursão, junto com técnicos do Ministério da Agricultura. Aí já na sequência, em maio, eu farei uma outra aí mais prolongada, em torno de 20 dias, 20 e poucos dias, a viagem estamos programando e nós vamos passar pela Europa, aliás, voltando pela Europa, vamos passar nos Emirados Árabes, vamos passar pela Arábia Saudita e vamos à Ásia, China, os países ali ao redor, onde nós temos um bom comércio com eles. Então, a ideia é ir lá. E, obviamente, eu não posso deixar de ser transparente lá fora, como eu estou sendo aqui dentro. Todo o problema que nós estamos vivendo, ele é um problema de comunicação quando do lançamento da narrativa da operação. O presidente Michel Temer também anunciou, durante o evento, a liberação de R$ 1 bilhão de reais em crédito para pecuaristas que estejam em dificuldade de comercializar a produção. O dinheiro será colocado à disposição pelo Banco do Brasil. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou hoje a situação dos mercados importadores da carne brasileira. Os mercados reabertos são Hong Kong, China, Chile, Egito, Coreia do Sul e Barbados. Já Japão, África do Sul, União Europeia, Suíça, Arábia Saudita, Canadá, Emirados Árabes, Vietnã e Peru acolheram o pedido do Brasil para suspender a importação dos frigoríficos investigados. Para garantir a segurança do uso dos termômetros médicos, a Anvisa vai proibir a inclusão do mercúrio nesse material a partir de 2019. Mas o mercado está atento e já oferece alternativas mais seguras. Os detalhes você vê na reportagem. Para quem tem criança em casa, o termômetro é essencial para acompanhar a saúde do bebê. É o caso da Clarissa, que se preocupa com a temperatura do corpo da filha recém-nascida. A gente geralmente quer uma coisa mais rápida, porque a gente, de criança, a gente fica meio desesperada em casa. Os modelos antigos dos termômetros utilizam coluna de mercúrio, o que pode trazer risco para a população em caso de acidente. Pode ocorrer, porque criança é muito curiosa, de a criança ou deglutir o produto, ou mesmo por inalação, que é a forma mais grave de intoxicação. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está proibindo a fabricação, importação e comercialização dos termômetros e medidores de pressão que utilizam mercúrio para diagnóstico em saúde. A medida também inclui a proibição de uso desses equipamentos em serviços de saúde. Mercado e consumidores terão tempo para se adequar às novas regras. A venda dos termômetros de mercúrio está permitida até o dia 31 de dezembro do ano que vem, mas o mercado já disponibiliza os modelos digitais, como este aqui, que custa menos de R$ 20. Todos esses têm a aprovação de modelo do Inmetro, então quando você for procurar na drogaria e qualquer estabelecimento, verificar se ele tem o selo do Inmetro e o número do registro da Anvisa. E a TVNBR transmite, daqui a pouco, ao vivo de Brasília, uma coletiva de imprensa com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Diogo de Oliveira, sobre o orçamento de 2017. Há poucos dias, o governo anunciou a necessidade de um contingenciamento das contas públicas para o governo conseguir cumprir a meta fiscal deste ano. Mais detalhes você confere daqui a pouco nessa apresentação ao vivo dos ministros. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música